Certa vez, o Senhor Jesus contou uma parábola dizendo que o Reino dos Céus seria semelhante à história das Dez Virgens. Por tradição judaica, a noiva esperava o noivo juntamente com suas irmãs e amigas. Elas tinham que o aguardar com suas lâmpadas acedas para que, em meio à escuridão, fossem reconhecidas pelo noivo que as convidaram para celebrar as bodas do casamento. A CIDADE NOVA 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 Bom, quando eu chegar até aqui, foi a vitamina que ganhou tudo, eles me ensinaram que eu queria conservar o azeite. Olha, eu trouxe um pouquinho o azeite, eu espero que não demore, disseram que ele tem rapidinho, viu? Ah, a gente estava muito preocupada, se eu vim de primeira não fazia nem o vim pela frente, eu só quero ver festa. Ah, mas também não vou preocupar com o azeite, ninguém vem da outra, né? Olha, a gente não faz azeite, disseram que é igual meninas. Será que vai demorar? Ah, eu sei, já não vi tudo. Você está me dando? Ah, eu vou treinar. A gente tem que chegar, eu estou muito cansada. Mas eu não vi que a minha força já tem que ficar. Eu sei, é a parte de nós. Aí, a gente passa em tudo certo. Nossa! Meu amor, meu Deus! Ah, mas eles são muito apontados. Adelio, eu não sei se ela já está chegando. Por favor, o que está a minha hora comigo? Você está no bolo? Gente, não tem nada, viu? Viu? A gente fica no bolo. A gente fica no bolo, viu? A gente fica no bolo, né? A gente fica no bolo. A gente fica no bolo. Menina, a minha labarina apagou! O que aconteceu? Eu não estava mentindo! Eu acho que eu enganar, né? Eu recomendo sempre os lantes da gente, eu não sei! Gente, a minha labarina apagou! O que é isso? Gente! O que é isso? Gente, você não sabia que esse bebê desejaria? Ela sabe o que é isso? Ai, meu Deus! O que é agora? O que é agora? Meu Deus! Eu não sei o que é pesado! Você trabalha no campo! Vai na terra! E ela vai ficar fora dela! Eu não posso ter grito ela mesmo, menina! Eu não sei o que você está esperando! Se quiser correr aí, você vai mechar para a gente! Não, não! Ela não tem caçinha! Não tem caçinha! É! Mas, senhora! Eu não posso! Esse é um agente! Eu ainda não tenho desligência! Não, eu não posso! Desculpa! Eu não posso te ouvir! Ela tem que me transformar você! Mas eu não posso te dar! Não, eu保que! Não! Eu tenho que pedir! Nós temosidas que as biélogias estão suficientes também para ser mesmo o meu doador! Você! Você! Eu estou com isso! Eu não posso! Eu não posso! Eu não estou com morro! essa reserva... o meu filho não chega eu não vou não tem ação amigas, não, não posso só Deus sabe a outra pessoa fica chegara até aqui e vocês vão nessa situação porque querem não fui por volta de horaria não foi por volta de horaria não foi por volta de horaria por favor, deixa agora em tudo que eu fiz A gente tem coisas mais que não se dá. Minha família, eles vão ficar até aqui. E eu não posso pensar pra vocês, porque a senhora vai perder tudo. E aí eu vou ter que ir lá. Não se for. 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 Vamos perto da casa. Aqui, noivo, aqui, noivo. Aproxima sua lovarina para que eu possa identificá-las. Mais alguém? Não, não, não. Sara. Parabéns, Sara. Conservar seu azeite. Por isso que os irmãos dão para você. Não, não. Mais alguém? Aqui, mãe. Aqui, aqui. Aqui, mãe. Recebe sua lovarina para que eu possivel. Parabéns. Conservar seu azeite, Sérgio. Eu recebi um carro para você em nossa festa. Mais alguém? Alguém mais? Deixar a lévora. Vamos lá. Vamos lá. Aproximo sua lavarina para que eu possa identificá-la. Não, não tem se acabado. Gente, não tá bom, não tem se acabado. Mas convida em conhecê-las. Quando os satélites não são minhas meninas, eu sabia que jamais se ele já era em um momento desse tipo de limpo. Aqueles que querem estar com isso, preservam seus azeites. Luiz, você não tomou muito. E aí a gente foi comprar, mas o azeite acabou e a gente voltou, mas você recebou. Aquele que faz a vontade do meu pai e a minha vontade, esse sim é todo mundo. Se você tem que ter a vontade de se fazer, é porque eu não digo que você é e você... Não, não, não. Eu tenho que ter a vontade de se fazer. Eu tenho que ter a vontade de se fazer. Aguardem-se. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.